João Armando Gonçalves, 51 anos, natural da Figueira da Foz e escuteiro do Corpo Nacional de Escuta desde os anos 70, foi hoje eleito presidente do Comitê Mundial do Movimento Escutista, o primeiro português a ocupar esta posição cimeira de escutismo, que conta hoje com 40 milhões de jovens em todo o mundo. João, qual a tua motivação para desempenhar este cargo? Agora posso parecer um bocado estranho dizer, motivação é servir, é pôr ao serviço desta organização à qual pertenço há muitos anos as experiências e as capacidades que fui adquirindo e que me pareceram que nesta altura poderiam estar ao serviço da organização neste cargo em particular. Em que consiste concretamente ser presidente do Comitê Mundial? Para já, convém-se perceber que o Comitê Mundial é uma espécie de conselho de administração da organização, não é? A organização, como disseste, tem 40 milhões de membros, tem 162 associações e portanto estas 12 pessoas que são eleitas, mais algumas outras que estão à volta da mesa, é uma espécie de conselho de administração desta organização que junta estas associações nacionais todas. E portanto eu sou o chairman deste grupo e além de animar o grupo, de dar as orientações a este grupo e a vida mais interna, naturalmente que terei algumas funções mais ligadas à representatividade da organização, relativamente a qual são tomadas as decisões principais da orientação da organização para os próximos anos. E portanto o que esse conselho de administração faz é dar essas, dar sequência, digamos assim, essas decisões, tentando arrejar as milhões de maneiras de expor em prática. João, qual o impacto que esperas ter com a tua atuação neste mandato? Eu acho que, enfim, gostava essencialmente de se centrar, eu tenho um, as pessoas aqui nos escuteiros têm esta ideia que eu tenho este foco muito grande naquilo que é a nossa missão educativa, é aquilo que está na minha bagagem, está quase o meu DNA, não é? E essa é claramente uma das coisas que eu acho que gostava de deixar como marca deste mandato, de deixar sempre presente, refocar aquilo que é a nossa atenção, naquilo que é a nossa missão educativa, que é a principal. Quando nós trabalhamos a este nível mais organizativo, podemos às vezes ficar afogados em aspectos deste, da ordem mais processual ou mais, enfim, ou de outra, organizativo. E aquilo que eu gostava é que este enfoque estivesse sempre presente, essas decisões são importantes de tomar, mas sempre tendo como pano de fundo aquilo que é a nossa missão principal, que é esta de termos um movimento e o maior movimento do mundo de educação não formal. É isso que gostava, essa reafirmação que eu gostava que ficasse como marca principal daquilo que fosse o meu mandato. E, para finalizar a nossa entrevista, como sentes que é visto o escutismo português, nomeadamente o Corpo Nacional de Escutas, no seio do escutismo mundial? Acho que é visto como um memorativo. Naturalmente, em termos de Europa é muito claro, não é? Até porque estamos mais perto do mundo e, eventualmente, poderá ser menos visível. Agora, do ponto de vista mais circunscrito, se calhar, da Europa, é muito evidente que o CNE é um parceiro ativo, quer pelas pessoas que têm em vários grupos, que participam em vários seminários, por aí fora, quer na proposta que faz. Ou seja, várias vezes, ao longo do meu percurso no escutismo internacional, várias vezes me foi pedido elementos do CNE sobre os caminheiros, ou sobre vários assuntos que, de alguma maneira, serviram de inspiração também a outros. E, portanto, o CNE é um parceiro respeitado, naturalmente, no nível internacional, que não quer dizer que não tenha coisas para melhorar, obviamente, nem, como qualquer outra organização, mas é, claramente, visto como um parceiro ativo e acho que o facto de ter pessoas em organismos internacionais, como são os comitês, ou os quaisquer, também ajuda a que essa imagem se consolide, naturalmente. Muito obrigada. Obrigado.